O que o diácono, gente boa, faz? Quanto à questão da função, nós falamos aqui primeiro pela essência, a liderança pelo serviço. E quando a gente pensa na questão da ação, o diácono, gente boa, é aquele cara que restaura a comunhão, atende necessidades e desimpede os apacentadores. Você vai lembrar daquela passagem em Atos 6, em que, vou pegar só os versículos 1, 2 e 7 do capítulo 6. A narrativa é um pouco maior, depois a pessoa dá uma lida lá em Atos 6. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, você tem ali um problema operacional. A igreja está crescendo, todo mundo quer que a igreja cresça. O pastor quer que a igreja cresça, os membros querem que a igreja cresça, o tesoureiro quer que a igreja cresça, todo mundo quer que a igreja cresça. Só que cada pessoa que vem para a igreja, ela vem com uma dor, ela vem com uma crise, ela vem com problemas para serem trabalhados, lutas espirituais para serem vencidas, pecados para serem abandonados. Então, ou seja, se a igreja tem 10 membros, nós temos 10 pessoas com problemas. Se ela tem 100 membros, temos 100 pessoas com problemas. Se ela tem mil membros, ela tem mil pessoas com problemas. E qual é a parte complicada? A gente quer que a igreja cresça, mas a gente não quer pessoas com problemas. Aí você tem que escolher, né? Ou você quer que a igreja cresça, ou você não quer que a igreja cresça. E aí, nesse caso, a igreja cresceu, só que teve problemas. Por quê? Tem o judeu, né? Que ele é de fala grega. E ele percebe que tem uma panelinha ali. Ele percebe que, poxa, o cara que é de fala hebraica ajuda mais a viúva de fala hebraica. E aí, nisso, ele se sente desprestigiado. Ou, de repente, ele nem está sendo desprestigiado, mas está se sentindo desprestigiado. Então, ou seja, um monte de coisa está acontecendo ali. E aí, qual é o trabalho dos apóstolos? Naquele contexto, nós não tínhamos ainda a instituição de bispos e diáconos. Então, eles estão, ao mesmo tempo, pregando, cuidando e fazendo tudo. Eles fazem um trabalho episcopal, pastoral, apostolar e assim por diante. E eles perceberam que, se eles parassem ali para discutir relação, eles iam deixar de dar continuidade ao que estava acontecendo. Então, tiveram essa sabedoria. Olha, a gente precisa de alguém para cuidar disso daí. Aí, nesse caso, o diácono, ele é aquela pessoa que restaura a comunhão. Por quê? A igreja está em crise e ele é o cara que vai fazer o deixa disso. Ele é o cara que vai... Ô, meu irmão, o que está acontecendo? Não, mas é porque o pastor falou aquilo, não sei o que. Irmão, olha só, vamos tomar um café? Rapaz, olha só, a situação é essa, é essa. Ah, mas ninguém na igreja vem me visitar. Ah, irmão, sabia que tem aquela irmã que está lá dirigindo o culto? Ela está fazendo quimioterapia? Assim, está vendo aquela outra ali? Ela cuida do pai doente, ela tem filho com algum transtorno, ela trabalha fora, estuda, tem um marido. Então, ou seja, ele é aquela pessoa que vai ajudar as pessoas a terem comunhão. Então, no contexto aqui de Atos 6, a gente tem uma situação em que havia uma questão de dar suporte, tipo uma questão de cesta básica. E aí, nesse caso, os apóstolos falam, olha só, a gente não tem como fazer isso aqui, porque se a gente fizer isso aqui, a gente não prega, a gente não apacenta, a gente não cuida, a gente não orienta. Agora, precisamos de alguém para resolver essa parada aqui. E aí, nisso, esses caras são essas pessoas que, assim, olha, deixa com a gente, deixa que aqui a gente resolve. E aí, nesse caso, como aquele funcionário da loja que está com posso ajudar nas costas da camisa, ele chega e vamos resolver esse problema operacional, porque uma coisa a gente observa na administração e na organização. É tipo o sal. Quando está funcionando, ninguém repara. Ninguém repara que está tudo organizado, que está tudo no lugar, ninguém repara que a comida está com aquela quantidade de sal adequada. Agora, deixa de administrar, deixa de organizar, coloque sal demais ou não coloque sal para ver. Então, o diácono, gente boa, ele restaura a comunhão, ele atende necessidade. Ou seja, o irmão não está reclamando porque ele é mau, ele está reclamando porque ele tem problema. Então, eu vou ajudar o meu irmão a resolver o problema. Glória a Deus. Entende? E o que acontece? E por que ele desimpede o apacentador? Pastor, vai pregar, pastor. Pastor, precisamos de alguém para orar pela nossa família. Pastor, vai preparar um sermão para não falar besteira na hora de pregar. Não, você não vai falar não, mas a intenção é essa. Então, o que acontece? Aí, assim, pastor, vai se preparar, pastor, vai orar, vai se consagrar, vai visitar a irmãzinha doente, vai lá no fulano de tal, vai naquele culto fúnebre, deixa que essa questão de bolsa, de dirigir trator, de pintar parede. Porque o que acontece? Muitas vezes o pastor, ele assim, tem muita gente que fala que pastor não trabalha. E aí, às vezes o pastor, para mostrar que trabalha, ele acaba fazendo o que não é o trabalho dele, porque o negócio do pastor é gente. E aí, o diácono, gente boa, ele tem esse cuidado, que é o seguinte, não, deixa o pastor cuidar de gente e a gente cuida do negócio. Forte. 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 Forte.